Minha infância Minha mãe muito alegre e novinha Os vizinhos da redondeza Lá de casa então não saiam Eu confesso que nunca me esqueço Dos bailes, das festas, dos terços Que o papai quase sempre fazia Quando eu completei 15 anos Certo dia meu pai decidiu Nós vamos mudar pra cidade Com a notícia meu peito partiu Eu quase de graça na nossa mudança O que não vendeu ele repartiu O nosso cavalo de estimação O acerto de contas ficou com o patrão Eu vejo seus olhos a dor de sentir Nossa casa tinha oito quartos Duas salas e uma despensa Na cozinha um fogão a lenha E pra fora uma varanda imensa Hoje moramos amontoados Na nossa casinha parece uma prensa Lá no sítio era tanta fai dura Hoje a gente dorme sem mistura Eu sinto da roça uma salda imensa Se você hoje me perguntar Se de novo eu pudesse escolher A cidade ou a velha fazenda Que eu nasci e que me viu crescer Com certeza eu voltava pra lá E a primeira coisa que eu ia fazer Cair de joelho e beijar o chão Arrancar a saudade do meu coração E de lá sair só quando eu morrer Obrigado 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 Ótimo E hoje faz questão de mate Eu acho que isso Obrigado Obrigado E aí E aí E aí E aí Obrigado.